E aí, galerinha do canal, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, no YouTube a gente não pode passar a música em questão, que no caso é nada a declarar do Trajá Rigor, porque tem a copyright aí, não ajuda, então dá uma conferida lá no nosso TikTok, tá aqui na descrição do canal, o TikTok do canal, dá uma chegada e ajuda a nós, é aquela pegadinha de boa, decente, legalzinha, a gente põe a música, discute sobre ela e faz TDB as coisas do canal, aí dá uma ajuda pra gente, compartilhando com os amigos, dando aquela comparecida, dando apoia-se, fazendo o canal crescer, ajuda a nós lá e é isso aí. E aí, galerinha esperta do canal, estamos aqui pra aquele vídeo curtinho, antes da música, que é a questão, tipo, confere a música aqui no canal, dá aquele conferida no apoia-se, ajuda a gente a crescer, faz as coisas do jeito que a gente fala, do jeito que a gente pode. Bora lá, a gente veio falar do Trajá Rigor, o Trajá Rigor é uma banda oitentista de rock, composta por alguns dos integrantes que a gente vai citar aqui, a pegada do Trajá Rigor é aquele rock mais irreverente, meio jogado mesmo, a ideia era fazer a gente mais rir do que propriamente coisa e escutar música decente, que era a muito pouca coisa que tinha na época, né, que só tinha banda top na época, então pra você ter um certo destaque, você tinha que fazer algo diferente, você não podia ser igual as outras bandas que tinham no mercado, você tinha que ter um diferencial. Segue aí as coisas que estamos fazendo, dá uma conferida no nosso apoia-se, porque a gente tá precisando pra os qualificatórios do CCG, dá aquela compartilhada com os amigos pra fazer o canal crescer e ajuda a gente. E aí, galerinha do canal, estamos aqui pra mais um vídeo do canal, aqueles vídeos de forfanzice. Nós curtimos uma banda que é o Trajá Rigor. O Trajá Rigor, na década de 80, era uma das bandas tipo uma banda assassina, mais irreverente, mais focada em fazer a gente se divertir, um rock mais jogado, um negócio mais desleixado, assim, aquele escrachado mesmo. A pegada vem no quesito dos membros da banda, que nem o Roger, que é o mais famoso, Mingau, o Degar Escandurra, as pessoas que vêm na pegada da banda. A banda vem num quesito, tipo, divertir a galera, fazendo um rock mais a série, então, tipo, como vocês vão ver, o instrumental da banda é muito bom e é isso daí, um monte das coisas que tem pra fazer. Aí, tipo, vai nessa pegada, curte os vídeos do canal, dá aquele like legalzinho. Obrigado por curtindo o canal, sejam as melhores pessoas, obrigado!